Aula 6, Conservação da Probabilidade em Mecânica Quântica Para começar, vamos falar da normalização da função de onda e a evolução temporal. Nós sabemos que as probabilidades precisam ser conservadas em mecânica quântica. O que isso quer dizer? A probabilidade de encontrar uma partícula no espaço deve ser igual a 1. Então, se eu somar todas as probabilidades do menos infinito até o mais infinito, isso tem que dar 1. Tudo bem? E isso tem que ser verdade para um instante t igual a 0. Nós sabemos que isso é verdade para um instante t igual a 0. Aí a pergunta é, será que isso se mantém também para um instante t qualquer? Será que nós conseguimos construir uma teoria que a probabilidade se mantém constante ao longo do tempo, ou seja, dar igual a 1? Ela não varia se eu fizer somar as probabilidades de encontrar essa partícula de menos infinito até mais infinito, o valor vai ser igual a 1? Nós vamos ver agora que para que isso se mantenha, ou seja, para que a gente possa segurar isso, nós vamos ter que definir algumas condições sobre as funções de onda e sobre suas derivadas. Por exemplo, a Ψ, nós não estamos somando até o infinito, então nós estamos fazendo uma soma da função de onda até o infinito. Só que, se lá no infinito a função de onda Ψ, ela ainda possui algum valor finito, eu vou ir somando até o infinito e isso vai dar infinito. Então, eu não vou ter um valor de probabilidade finito. Então, eu preciso garantir que a função de onda no infinito, no limite em que o Ψ tem no infinito, ela tem que ser necessariamente igual a zero. Então, lá no menos infinito e no mais infinito, a função de onda é igual a zero. Com relação à derivada espacial da função de onda Ψ, isso não precisa ser uma verdade, nós só precisamos que no infinito e no menos infinito, ela tenha um valor finito. Então, essas são as duas condições sobre a função de onda que nós temos que garantir. A função de onda no infinito e no menos infinito, ela é nula, e a sua derivada no infinito e no menos infinito, ela possui um valor finito. Ou seja, não diverge. Para a gente dar sentido às probabilidades, nós temos que trabalhar com função de ondas normalizadas. O que isso quer dizer? Uma função de onda normalizada, isso quer dizer que essa função de onda possui uma norma ou um módulo igual a 1. Isso que é trabalhar com função de onda normalizada. A função de onda, no caso, nós já vimos em aulas anteriores, função de onda é um vetor. Então, dizer que nós estamos trabalhando com função de onda normalizadas é o mesmo que dizer que nós estamos trabalhando com vetores de norma 1. E o que acontece, ou o que nós podemos fazer, quando nós fazemos esse cálculo, que é o módulo quadrado da função de onda, e somamos isso ao longo de todo o eixo de x, de menos infinito até mais infinito, e a gente se depara com o valor n, diferente de 1. É um número finito, só que é n. Só que é diferente de 1. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos definir uma outra função psi' e essa função psi' ela é a psi dividida pela raiz desse n. E fazendo isso, o que nós vamos ter? Fazendo isso, quando nós fazemos a integral dessa psi' módulo dela ao quadrado, e somamos de menos infinito a mais infinito, que é essa integral, nós encontramos o valor 1. Com isso, nós conseguimos trabalhar com uma função que é normalizada. Então, nós dizemos que essa função psi, quando eu posso, quando nós podemos fazer isso, nós dizemos que essa função psi de x, c é uma função normalizável. E a função de onda psi' é essa função normalizada. Dando um exemplo sobre funções de onda que não são normalizadas, nós podemos dar um exemplo à onda plana de De Broglie, que é a função de onda que descreve uma partícula livre. Essa função de onda, a integral dela, essa integral, essa integral aqui, não dá, ou seja, se eu pegar aquela função integral de menos infinito a mais infinito, dá, na realidade, infinito. Fica claro que verificando essa expressão, essa função, por exemplo, ela não vai a zero no infinito. Pelo contrário, lá no infinito ela está oscilando. E ela também não vai a zero no menos infinito. Lá no menos infinito ela também está oscilando. Então, essa função de onda não se enquadra dentro daquele critério, aqueles dois critérios que estabelecemos para construir uma mecânica quântica. Mas o que é mais interessante é que ela, sozinha, uma onda plana não é, não descreve verdadeiramente uma partícula, uma onda plana de De Broglie. Só que uma superposição de ondas planas, ou uma superposição infinita de ondas planas, descreve uma partícula. E é integrável. Ou seja, eu consigo fazer aquela integral e a integral é finita, não diverge. Então, isso que é uma coisa importante, né? Uma onda plana só de De Broglie, ela não descreve uma partícula. Por quê? Porque ela não satisfaz aquelas duas condições. Ela não é finita. No infinito ela não vai a zero e no menos finito ela também não vai a zero. Mas uma superposição de ondas planas, ela é integrada e descreve uma partícula, como nós já vimos em aulas anteriores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.